Come at home again But I know my soul remains there With you Boas pessoal, sacerdocados e estamos aqui de volta para mais um vídeo da salvação Estou a comer uma cenoura E a mim está aqui comigo Oi pessoal, aqui é a Miss Pinguina e eu também estou comendo cenoura Vamos comer cenoura? Eu não estou mais com fome Eu gostava que desse para fazer um bolo de cenoura Tu gostavas? Bolo de cenoura é bom Bolo de cenoura é muito bom, eu gosto muito de bolo de cenoura Bolo de cenoura com chocolate Nunca provei com chocolate É bolo de cenoura com cobertura de chocolate É bom? Muito bom Pronto, eu tenho que provar um dia, temos que fazer um dia, tá? Muito bom Pronto, temos que fazer um dia, tá? Muito bom Vamos fazer um dia, tá? Tá 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 Bem só, estamos então aqui de volta para mais um episódio da salvação E eu estou aqui com a Clementina Olá, Clementina Saiu Ela não gosta nunca de mim, meu Toma uma cenoura Ah, eu não quero cenouras Não gosto de cenouras Ela não olha para mim? Olha ela a desviar a olhar Olha lá Olha para mim Olha para mim, Camela Olha o capuzinho dela Tem um capuz Tem um capuz cinzento Eras tu que precisavas de outra ovelha, né? Uhum Porque pronto, é para poder fazer tapete Tipo com essas coisinhas todas Porque a lã da Clementina é boa para aquecer Só que não dá para pintar Então, pronto Nós precisamos de uma outra ovelha qualquer Porque a Clementina não quer ser usada, né? É, sim A Clementina quer ser ela, só Ela é muito exigente Nós vamos precisar de utilizar outra 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 Ovelha como escrava É, como escrava Só vai ter ela E somente ela Uhum Só para dar lã É, só para dar lã E nem sequer vai ser assim importante É só mesmo escrava, né? Porque o importante O que é importante aqui é a Clementina Olá Pronto É, porque senão ela vai ficar com ciúme Depois o Tomão vai pegar ela de novo Sim, é, não Como sempre Mas bem, pessoal Vamos lá, então Começar o nosso episódio O que é que nós vamos fazer neste episódio? Neste episódio eu tenho umas coisinhas para vos mostrar Olhem só A casa aqui dos porquinhos já está finalizada A casa dos porquinhos já está finalizada Olá Tudo bem com vocês, porquinhos? Olá, Super Pig Tudo bem? Já tens uma família Tens o teu filho, o teu marido Mas aí para alimentar agora tem que ser esse E esse Ih, o filho e o marido Meu Deus Que é isso? Tamanho Meu Deus Olá Eu acho que seria interessante eu colocar, sabe o que? Feno aí dentro Sei lá se eles gostam de feno, mas seria bom Isso é para cavalos, né? Mas ok Mas para povoar o negócio Ah, eles têm segundo andar Tem tudo Meu Deus Nem eu tenho uma casa com segundo andar Ah, não Fica aí Ah, pois eu tenho a cenoura na mão Eles estão a seguir Bem pessoal Outra coisa que construímos também mais aqui Foi deixarmos isto já tudo mais direitinho Para futuramente Começar aqui a construir as casas Que futuramente é muito em breve, né? Porque muito em breve vamos começar aqui a construir As mega casas de toda a gente Vamos construir Vamos fazer uma vila dos youtubers aqui Pessoal, nós vamos colocar as casas de toda a gente Do Edu, do Razende, do Casal da Nerd Ah, meu Deus Toda a gente mesmo Olha Vai ser muito fixe Oi Mas falando em tocha Aham A gente tem que corrigir um erro, né? Por quê? Lá embaixo Vamos fazer casa também Meu Deus, eu estou aqui a pensar Meu, é muita casa É casa do 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 Venom também Casa do Monar Casa do Nick Meu Deus, vai ser muita casa Ok, vamos lá então Vamos fechar aqui Fecha, ok Pronto Pessoal Vocês me disseram nos comentários Que Aqui no No spawn dos slimes Ele funciona, né? Ele vai funcionar Só que Os slimes precisam de luz Mas Não tanta Tanta luz exagerada, né? Porque no caso Eles não conseguem nascer em cima de De Tochas Então A gente já chegou a ver alguns Sim Só que era muito raro Então a gente já tinha desistido da ideia de ter slime Sim, no início chegaram a spawnar bastantes Mas depois começaram a spawnar cada vez menos E cada vez menos Até que não voltaram a spawnar Não sei porquê Será que assim está bom? Eu acho que está muito escuro agora Não sei Mas pode ficar assim Pronto Assim E vou tirar aqui esta tocha daqui Pronto Ok, eu acho que assim Pode ser que já fique bem Eu espero é que não nasçam mobs aqui Não Eu vou nascer, entendeu? Não, não, não Podem não nascer Só que é interessante que nasçam slimes É, sim Não, mas a ideia é que não nasçam mobs Deixa cá ver Eu acho que Meu, o F3 antes dizia o BL Que era o Bright Lightness Ou caraças Como é que era Mas agora não estou a ver Onde é que diz isso? Caraças, pá Ai, está ali Light Ok, ok, ok Se tiver menos Se tiver sete Não vai dar Se descer para sete Temos problemas É Não desceu Aqui não desceu Pronto Em nenhum lugar Deixa aqui para sete Ok Pronto Fixo Aqui está bem iluminado E é capaz de nascer em alguns slimes Aqui temos de tirar também algumas tochas Deixa eu tirar esta Tira esta Tira aqui esta Esta E essa Exato Tira esta também daqui Esta daqui Estas duas Estas duas E pronto Acho que está bom assim Aqui vai ficar escuro eu acho Deixa eu ver Não, está bom Está bom Espera aí Tem aqui muita tocha ainda Ai, socorro, é caindo Ok, deixa eu tirar aqui algumas tochas Ainda tem muita tocha Aqui eu acho Esta também Se bem que para subir toda esta escada É melhor morrer É, bem melhor morrer, né Mas pronto Tira só esta aqui Olha, eu acho que assim está bom Eu acho que assim está bom Agora esta também É, o BL está bastante bom O BL que é o Light A Luz Está bastante boa até Aqui não desce mesmo de 10 Então não devem nascer mobs Espero eu, né Mas, já Ah, ok Tirar esta também E pronto Eu acho que assim está bastante bom Agora Não tem muita tocha E eu acho que assim É capaz deles nascerem Espero eu que comecem a nascer aqui Alguns, meu Senão vai ser complicado Eu acho que lá embaixo Ainda tem mais tochas Do que aqui em cima Mas, está bom Não tem problema Espero que eles comecem a nascer Era muito bom, meu Caraças Eu gostava tanto Que nascessem Olha eu a subir de costas Ah Estou a subir de costas Oh, oh, oh Estou a subir de costas Oh, oh, oh Eita, subiu rápido Eu subi de costas Oh, oh, oh Vamos abrir aqui a porta E pronto Já estou aqui em cima Pronto Já está E pronto, pessoal O que nós vamos fazer no episódio de hoje Ou pronto O que vamos continuar a fazer neste episódio Porque já fizemos algumas coisinhas Vamos fazer neste episódio A casinha aqui Começar a fazer a casinha aqui Ah De Baús, pessoal Porque nós precisamos de uma casa de baús Vocês podem ver que nós temos os baús Completamente Aleatórios ali E mesmo as fornalhas E etc Nós podemos levar tudo Para aquela sala Ou sei lá Não sei Ou deixá-las mesmo aqui Sabe qual era a coisa que a gente podia fazer? O que? Ao contrário daquela da casa desse pouquinho Pode ser Toda preta e com detalhes em branco Aham Pronto, pode ser Não sei É se temos madeira suficiente agora Acho que tem É Temos um pouquinho Mais ou menos Olha, mas temos branca Ok A branca é aquela que é importante Quer dizer, mais ou menos Portanto É Ah, a Spruce também temos Ok Temos bastante madeira Ui Temos Ui Tem um monte Tem muita Vai Marca aí Tem que ser dois deste lado Não Não Tá mal Isso tá mal Isso tá mal Tá nada Não, tá nada Tá bom Ok É ali, ok E aqui deste lado tem que sobrar três Aqui deste lado tem que sobrar três Então Um, dois, três E aqui tem que ser o bloco Aqui Continua, continua Isso Aí E até Espera que tá errado Esse bloco não era pra estar aqui não Ok, aonde? Por que não? Vai, coloca aqui um Aqui Aqui Ali onde eu tô apontado Aqui Isso Isso Pronto Até aí é a casa Tá Até aí é a casa Então agora O que eu quero fazer é Espera aí Tu estás a colocar mal Porque os detalhes são em preto, né? Não Não, mentira Espera Já estou a confundir Aqui são as portas O detalhe é em branco A casa é preta Pronto Pronto Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze E assim não vai dar Vamos ter que colocar mais um O que é que não vai dar Não vai porque está a doze E vai ter duas portas Sim Ah, pronto, pode ser duas portas Eu hein Tá bom então Não, eu pensava que ia se colocar só uma porta Então não sabia Ok Vamos lá então É porque era pra ter só Era pra ter só Uma porta Só que tu colocou um bloco a mais Então agora são duas portas Pronto Era isso que eu estava a dizer Que se fosse preciso Colocava-se mais um bloco E assim ficava Pronto Ok, não interessa Já foi Ok Vamos então colocar aqui Será que aqui uma janela fica bem? Deve ficar Espera aí Vamos ficar então Fazer assim É, acho que assim fica bonito Assim Ai caraças Oh caraças Ok, pronto, já está Colocou o bloco E agora assim O que é que achas de uma janela deste tamanho? Parece boa O problema é que nós não temos praticamente vidro Mas tudo bem Tudo bem Com calma chega lá Vai ser complicado Ou então a gente pode fazer de grade por enquanto É, sim Vai ter de ser de grade mesmo De grade ou de cerca Vá Porque grade não dá Sim Assim Pronto Tá bonito Eu acho que tem que tirar essa linha aqui Colocar aqui, olha Que linha Por quê? Porque lá tem três de distância Não dois Ah tá Então tá bom Tem machado Não tem problema Não tem problema Deixa dois Deixa dois Deixa dois Deixa dois Sim, eu vou deixar Deixa dois Ok, vamos lá então Não, eu não tenho machado Amor também Sou pobre Ai caraças Enganei-me na madeira Na madeira, madeira, madeira Ok, parte Bem, nós agora vamos ter todos os nossos baús aqui organizados Eu queria fazer também outra coisa pessoal Que eu estive a ver nos desafios que nós temos aqui Espera aí Oh caraças Assim E aqui Não É assim É, é assim 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 E tem um zumbi dentro da casa dos bichos Pronto Tem creep também Sim O que é que tu achas Três anulonas destas É muito grande É muita coisa É, não Tá bom Tá bom Ok Pronto Pessoal O que eu ia dizer é o seguinte Tipo Eu estive aqui a ver o baú O baú O livro das quests Olhem só Olhem só aqui Espera aí Onde é que tá 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 Tá aqui Mechatronic Este é outro Outra dos desafios difíceis Que nós temos que fazer Só nos falta esse Este de murder Que é matar um villager Que eu não sei como é que nós vamos arranjar um villager Como é que a gente vai arranjar um villager aqui? Se vocês souberem Se houver algum método novo Agora no 1.8 Etc Digam nos comentários Que eu não faço ideia Como é que eu vou arranjar Um villager Um spawn de villager Eu não sei como é que eu vou fazer Pra ter um villager Eu não sei se eles spawnam agora automaticamente Se eu fizer casas Ou etc Portanto Digam nos comentários Como é que eu posso fazer Pra que os villagers Comecem a spawnar Tá? Digam mesmo nos comentários Porque eu não faço ideia Já sei! O que é? Já sei! Nós vamos ter que Agora é que me lembrei Nós vamos ter que transformar Villagers zombies Em villagers normais Ah! Pois é! Como é que faz isso? Temos que fazer umas poções E não sei o que Já não me lembro bem Temos de ir ao Nether Buscar Netherworld E essas coisas todas Meu vai ser complicado Mas já vai ser a única forma Que nós vamos ter Esse é difícil Esse desafio é difícil Ok Mais uma coisa que vamos ter que fazer Bastante importante mesmo Conseguir arranjar villagers mesmo E depois só nos falta também A slime farmer pessoal Que a nossa slime farm Não estava a funcionar muito bem Então precisamos desta slime balls Para poder conseguir fazer aquilo Que precisamos Para entregar E receber aqui 5 ouros E 5 esmeraldas Bem Depois Já vamos poder desbloquear As extreme quests Mas pronto Eu queria fazer a mechatronic pessoal Só que é meio complicado também Deixa cá ver onde é que está Cadê a madeira escura? Eu tenho Eu tenho Espera aí Já te dou Mechatronic Está aqui Nós vamos ter que precisar Precisamos de fazer uma redstone block Um repeater Um comparator Comparator Exato Comparator Um piston Um hopper E um daylight sensor Eu não tenho muito ferro Mas pronto Não sei como é que vamos fazer Toma aí Toma Está ali no chão Pronto Agora temos que continuar aqui A construir a nossa casinha E começar a trazer os baús para aqui Que eu acho que os baús Vamos trazê-los em off camera Nós vamos colocar aqui Alguns baús novos E depois das coisas que estiverem lá dentro Nós trazemos em off camera Porque senão Meu Deus do céu Senão Meu Deus do céu Espera aí Assim É isto Fica meio estranho Deixa eu só tirar isto aqui Assim E assim Estou iluminando tudo aqui Que está nascendo mob em todo canto Está nascendo mob aonde? Estava nascendo mob dentro de casa Dentro das coisas dos animais Sério? Aham Meu Deus Assim não dá Assim não dá Assim não gosto Como é que eu faço isto? Eu não sei Eu estou perdido Ah já sei como é que vamos fazer Vai ficar mais bonito assim Pum pum E Não Assim não dá Meu Deus Como é que eu faço? Eu não sei Eu estou perdido neste mundo Eu estou perdido Não se perca Não sei o que fazer Não sei como fazer São muitas janelas É muita coisa Não sei Ah Eu ia colocar a janela de Carvalho Só que ficou muito apagadinha É Fica Fica meio estranho Assim 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 E assim Agora é só fazer aqui assim E Ah Fica sem madeira Espera aí Vou colocar aqui mais madeira E pronto Já está Agora é só assim E As janelas vai demorar bastante A nós fazermos Só Porque nós temos tanto vidro Que É Ah Ok Faz lá então Ih Meu Vai ficar meio estranho Não Vai ficar muito escuro É Está muito escuro A gente pode colocar Laranja Pode ser laranja Talvez Sim Acho que fica melhor Mas pronto Está aqui feita Pelo menos a estrutura Já da nossa casa Depois vamos ter que Também tirar Esta pedra daqui Para colocar o chão E etc E assim vai ficar melhor Ok Deixa-me ver Se eu consigo fazer Um piston Pelo menos um piston Vamos lá fazer Espera aí Para já começar a ter Algumas coisinhas Do mechatronic Que nós temos que entregar Espera aí Deixa cá comer isto Come E come Pronto Ok Vamos então pegar aqui Alguma cobblestone Que eu já nem tinha Por causa das construções Ok Deixa cá ver Redstone Onde é que temos aqui A redstone 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 Sabias que nós depois Podemos ter uma farm Graças aos villagers Podemos ter uma farm De ferro Não Podemos ter uma farm De ferro Como que é possível Se nós tivermos dois villagers Depois eles vão procriar E depois se forem muitos Quando já são tipo Dez Quinze villagers Eles já Começam a criar Como é que se chama? Ender golems Ender golems What the fuck Iron golems Iron golems Para os ajudar Estás a ver A defender-se Então Nós matamos os iron golems E dão-nos três ferros Eu acho Por causa de iron golem Uma coisa assim É bastante bom É bastante bom Sim Depois aqui assim E já temos então aqui Um piston Yeah Temos então O nosso primeiro piston Nosso primeiro piston Não Eu acho que já tínhamos feito pistons Mas É a primeira coisa Que nós temos que fazer Daqui pessoal Olhem só O mechatronic Está aqui Pronto Precisamos de um redstone block Também E precisamos de um repeater O repeater não é difícil Vamos fazer o repeater então E essas coisas assim Para finalizar aqui o episódio Deixa cá ver Onde é que nós temos as coisas Então Redstone eu guardei outra vez Onde é que eu guardo essa bosta Está aqui a redstone Ok Precisamos da redstone block Olha Está feito uma porta lá Olha 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 Deixa ver Oh Porta laranja Fica estranha What the fuck O que é isto Será que fica bem Eu acho que não combina Claro que fica bem Não fica nada É porque tu não está acostumado Combina piscina Mas tipo Essa cor não combina muito Ai combina Não Sim Só digam nos comentários Se vocês acham que fica bem Essa porta Ou acham que ficaria melhor Aquela porta ali A primeira porta Ou a segunda porta Essa é a primeira E esta aqui é a segunda Digam nos comentários Diga nos comentários Qual é que ficaria melhor Então Deixa-me só então Fazer aqui Uns Um redstone block Exato E vamos também Fazer aqui Já Duas tochas Assim E agora como é que se fazia isto É assim Não mentira E com ferro Meu Deus do céu Nem vamos gastar muito ferro Nem vamos não Onde é que está o ferro agora Está aqui Sete ferros só Já só temos sete ferros Meu Deus do céu Eu acho que é assim Assim e assim né Não What Então é como Ah peraí Eu acho que é aqui Assim Não Olha Não sei como é que se faz isto Depois Ah peraí Com pedra será O que é o piston O comparator O repeater Já não me lembro como é que se faz isto Sinceramente Caraças É Já não sei como é que se faz Depois eu tenho que ver Como é que se fazem Essas coisas E fazê-las O comparator Eu não faço ideia De como é que se faz também Etc Etc Mas já temos então O redstone block E também já temos O que é que era o outro O piston Então é isto pessoal Este episódio vai ficando por aqui Nós já temos aqui A nossa salinha de baús Pelo menos já começada A construir Depois é só finalizá-la Que nós vamos finalizá-la Mesmo em off camera E colocar já Começar a colocar os baús O chão vai ser branco Ok Vamos colocar então também Os baús deste lado E etc E é isto pessoal Então espero que vocês tenham gostado Este episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Falei-me de acertar muito E comentem o que é que vocês acharam pessoal Já começamos a ter muita coisa Esta mini vila Que era tipo Um ilhedo Tipo uma ilhazinha Pequenininha E agora olhem só Tudo o que já temos Olhem só Que fixe Meu Deus Agora temos que mostrar os desenhos Ok Ah pois é Temos que mostrar os desenhos Tínhamos esquecido Vamos então mostrar aqui os desenhos E já voltámos Aliás não voltámos nada Vamos lá diretos De uma vez Que são lixos Vamos lá Voltamos nada Já está aqui Olha pronto Vamos lá Mostrar então O primeiro desenho do dia de hoje Bora lá Primeiro desenho do dia de hoje Foi feito pelo Dante Mega Pelo Dante Mega Este desenho foi feito pelo Dante Mega E olhem só que desenho fixe pessoal Sou eu e a Miss A pensarmos na Clementina e na Super Pig pessoal Estão muito fixe meu Ficou muito fixe Muito engraçado mesmo Gostei bastante A Super Pig A Super Pig A Super Pig Porque quem não sabe A gente descobriu Que ela é fêmea Sim Ela é uma fêmea Uma fêmea E a gente estava chamando ela de ele O tempo todo Sim Pronto ok Vamos lá então Dante Mega Muito obrigado pelo teu desenho Ficou muito muito fixe mesmo E agora vamos colocar aqui O segundo desenho do dia de hoje Que foi feito pela Vitória Vitória Vicky Foi feito pela Vitória Vicky A Vitória Vicky fez Este desenho que vocês estão a ver Neste momento É a Miss Está muito bem desenhado isto É a Miss A segurar a corda De lã Uma corda de lã Tirada da cabeça Da Clementina Porque a Clementina está ao lado dela Olhem só Está muito fixe o desenho Sério Ficou muito muito fixe Sim Sério Está muito épico Muito obrigado Vitória Pelo teu desenho Ficou muito muito fixe E então é isto pessoal Este episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deste episódio Oh Eu não sabia que tu estavas aí Oh fogo Por que é que me bates Porque ela já não tinha te batido Caraças pá Fogo Isso não se faz Já viram pessoal Todos os dias ela tem que me bater Hoje não tinha batido Por isso é que te bati Que desculpa Caraças Mas bem pessoal Este foi o episódio de hoje É a dança da vitória A dança da vitória A dança da vitória A gente tem uma casinha de baús Temos uma casinha de baús Temos uma casinha de baús E bem pessoal É isto Deixem o nosso like Se vocês gostaram A favorita Se gostaram muito Comentem o que vocês acharam E é isto pessoal Tem já uma coisa a dizer amor A casa vai ficar linda A casa vai ficar linda A vila vai ficar linda Tudo vai ficar lindo É isto Like, favorita E comentem mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima pessoal Fiquem bem Tchau